Estamos aqui agora com o Maluf, presidente do bloco Carna Jazz. Meu rei me conte da parceria com a Germânia esse ano. Tá feliz? Tá legal? Muito feliz, muito feliz com a parceria com a Germânia. A Germânia nos ajudou muito com esse bloco. Hoje é o segundo ano do Carna Jazz. Ano que vem teremos muito mais dessa multidão que está aqui hoje apreciando o Shopping Germânia, apreciando todo esse jazz que vai rolar aqui hoje, as melhores bandas de jazz de São Paulo. estão aqui no Carna Jazz, um dos maiores blocos de jazz do Brasil. E vocês vão curtir aqui junto com a Germânia. Vamos beber? Vamos comemorar? Germânia com essa parceria linda e Carna Jazz. Onde tem Germânia tem jazz e tem festa. Muita festa. Maravilha. Leva com moderação!